Agora, seguinte, após ter o cartão bancário furtado, a vítima teve compras efetuadas no nome dela, porque a pessoa que encontrou a carteira ali com os documentos pessoais e principalmente o cartão de crédito, ao invés de ser um bom cidadão, de acionar a pessoa ou até mesmo fazer a entrega dessa carteira na polícia, por exemplo, numa delegacia ou em algum ponto que essa pessoa pudesse localizar, não. Então, a pessoa criminosa fez compras utilizando o cartão da vítima. Olá, muito boa noite a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa noite, Rúdine. Olha só, uma mulher de 48 anos compareceu à delegacia por volta das 18h40min de ontem, informando não saber se ela perdeu ou se ela teve o seu cartão bancário furtado. O fato é que após as 4 horas da tarde, ou seja, após as 16 horas, passou a receber mensagens automáticas do banco via SMS, confirmando a utilização do referido cartão, sendo que a mesma não tinha utilizado. Acrescenta à vítima que, como o cartão é de aproximação, não exige a senha para o seu uso, o que facilitou o golpe. No total, foram feitos 4 compras no comércio aqui da cidade, totalizando R$ 108,10. A mulher se comprometeu em apresentar os extratos bancários das compras para que seja possível a polícia identificar os comércios onde o cartão foi utilizado. Vai, amado, né? Pessoa que encontrou a carteira ali com os documentos e o cartão de crédito, tem uma cabeça de porco mesmo, né? Não dá para entender a cabeça desse... É, eu te contar, viu? Isso é mau caráter, né? Isso, isso é mau caráter.